Se muita gente que se inscreve e que não sabe meu nome, meu nome é Thiago Marquezinho. Mas se esse vídeo vai começar com outro Thiago falando, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa declaração que vai aparecer mais ou menos aqui. Pra nossa equipe o céu é o limite. O céu é o limite porque a gente já venceu o River, já venceu o Boca, a gente eliminou o Flamengo, então tenho certeza que os demais adversários nos respeitam muito. Prestaram atenção? Assim como o Thiago Nunes, o Thiago Marquezinho aqui acredita também que o céu é o limite pra esse time do Atlético-Paraense, esse time destemido, esse time que joga pra frente. E eu vou apresentar três pontos pra torcida continuar acreditando nesse segundo semestre, pra torcida continuar confiante numa semana de uma classificação histórica. Tem muito a se comemorar, muito a se prospectar pro futuro recente do Atlético que pode continuar sendo um futuro muito vitorioso. Então vem com a gente que vão ser mais três pontos, porque o céu é o limite pra esse grande time do Atlético-Paraense. Chega mais! O terceiro ponto, louco, primeiro ponto, é fácil falar. Você que imagina um Atlético vencedor, um Atlético campeão, não consegue ver essa possibilidade num título brasileiro. Acho que é uma questão muito distante, até pela quantidade de competições que o Atlético disputa. Mas se essa quantidade de competições que o Atlético disputa atrapalha o time na disputa do Campeonato Brasileiro, abre possibilidade de título. O Atlético hoje faltam quatro jogos pro título da Copa do Brasil, faltam um mata-mata de libertadores que vai ser muito difícil, mas acredito que com coragem, com determinação, jogando pra frente, o Atlético tem total possibilidade de ter a Copa Suruga que tá mais perto ainda. Então, seria impossível, vou falar, que o Atlético pode terminar com dois títulos no ano de 2019? Pra mim, não. Eu acho que esse leque de competições aberta dá essa possibilidade, faz com que o sonho esteja vivo, o sonho de continuar conquistando, o sonho de continuar sendo um dos principais clubes do Brasil. A Copa Suruga acho possível, a Copa do Brasil acho possível, e por que não a Libertadores? O título brasileiro acredito que esteja mais distante, não sei que aconteça uma grande arrancada, mas por estar dividido com essas outras competições, eu imagino que as competições de mata-mata sejam um caminho mais propício pra conquistas do Atlético, seja um caminho também que é mais conhecido pelo próprio clube, um clube que aprendeu a jogar muito bem mata-mata, tá mostrando isso na Copa do Brasil, já mostrou na Sul-Americana do ano passado, então não existe um caminho, existe um formato que o Atlético já se acostumou melhor, vem desempenhando melhor, e o que eu faço com isso? Eu vejo possibilidades, sim, de títulos. Ah, mas se só fosse dois torneios, o Atlético poderia se concentrar mais nesses dois torneios. Poderia, concordo, mas também cortaria, tipo, tem quatro possibilidades aqui, você tira dois, você diminui 50%, sabe? E num dia ruim numa competição, você não vai ter outro. Se o Atlético não tiver manão tipo contra o Boca, por exemplo, isso não vai acontecer. Mas caso não tenha, ainda tem a Copa do Brasil. Se o Atlético não conseguir jogar bem a Copa Suruga, ainda tem Libertadores e Copa do Brasil. Como se não conseguia essa arrancada no Brasileiro, tem os outros três. Enfim, esse leque aberto de competições mostra que a possibilidade de título, a possibilidade de chegar longe do Atlético, ainda é muito grande nesse ano de 2019. agora que o computador no clock, vocês sabem, sempre que eu faço uma pesquisa mais aprofundada, eu trago o computadorzinho pra cá, pra ficar mais fácil. E o segundo ponto é sobre o fator casa absurdo que o Atlético Paranense tem. Eu falei isso no vídeo de ontem, como eles tentam diminuir o fator casa do Atlético Paranense na tecla gramática e tético, mas está longe de ser assim. Eu separei uma pesquisa aqui sobre os times que venceram o Libertadores, como foi importante esse fator casa, esse critério. O River Plate, tanto em 2018 quanto em 2015, repetiu a mesma campanha dentro de casa da Libertadores. Foram quatro vitórias, dois empates e uma derrota. O Grêmio de 2017, foram seis vitórias e uma derrota, aquela derrota pro Barcelona de Guayaquil, mas já tinha ganho o jogo de ida por 3x0, então já era um cenário muito tranquilo pro Grêmio. Então o que relaxou e acabou perdendo, aquele gol do Jonathan Alves, hoje no Inter. E o Atlético, o São Lourenço também teve essa mesma campanha, foram seis vitórias e uma derrota, o São Lourenço de 2014, e o Atlético Nacional de 2016 terminou invicto. Foi um empate e seis vitórias. O Atlético Paranense, por enquanto, vem fazendo seu papel dentro de casa muito bem, seja na Copa do Brasil, seja na Libertadores, então eu acho que vai ser um fator muito importante, porque eu estou mostrando aqui históricos de times que se consignaram, times que conquistaram o maior título da América do Sul, tendo uma característica que o Atlético tem muito bem, que é jogar dentro de casa. Então, são inspirações esses times, são provas que o Atlético pode chegar longe, com a força da lenda abaixada, agora pode ter a força da organizada de novo, os fanáticos de novo jogando junto, o que é muito importante, voltar a criar um ambiente de caldeirão, voltar a ter os torcedores que mais participam do jogo ali, que é a torcida organizada, isso para mim é indiscutível. Mas, então, o segundo ponto é esse, como historicamente é algo tão favorável, o Atlético tem o tão presente. São três vitórias que foram contra o Libertadores, foi um empate, mas um empate meio duvidoso, o Atlético Paranense massacrou o Flamengo na Copa do Brasil, ganhou do Fortaleza, então são jogos que mostram que o Atlético Paranense tem característica de time campeão. Nem não fala muito de sorte de campeão, a grande imprensa fala de sorte de campeão, mas só trago critérios de campeão, características de time campeão. E o Atlético tem essa característica muito presente. Para finalizar, é um conceito muito abstrato, é um conceito que é difícil você transformar em um objetivo, mas para mim é um grande mérito desse time do Atlético, o que representa muito essa foto aqui do Rony, do jogo do Flamengo. O Atlético, cara, é um time corajoso, é um time que quer ser maior, não vou falar que quer ser grande, porque esse time, esse evento que eu estou falando desse evento, já é enorme, mas se o Atlético quer ser maior, quer deixar seu nome marcado na história, ele já tem um grandíssimo título, o primeiro título internacional do clube, e pode conquistar outros, pode deixar seu nome na história de outros. Hoje você tem no sul do país, dois gigantes que são o Inter e Grêmio, e existem outros times que prospectam o crescimento. Entre esses times, que já foi o rival do Atlético-Curitiba, em alguns momentos o Figueirense foi muito bem, em alguns momentos o Havaí foi bem, mas o Atlético está disparado como essa terceira força do sul. Então, para entrar no leque dos principais clubes do Brasil, falta muito pouco, ou já aconteceu. Hoje o Atlético é grande a nível nacional, chegar e jogar na Arena Baixada, já é um pesadelo para times fora do país. O que aconteceu com o Boca, poderia ter acontecido com o maior time do Paraguai, Libertar, Olímpia, Serro Portenho, poderia ter facilmente acontecido, o que aconteceu fora do país, com o Bernal Tomate 4, poderia ter acontecido com o Nacional, poderia ter acontecido com os times chilenos. Então, o Atlético já é uma marca muito forte, a potência Atlético-Paranense, hoje é maior que muitos clubes, que são considerados grandes por passados vitoriosos. O Atlético tem um presente, muito presente. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer em relação a isso. Isso começou com o conceito que o Thiago Nunes sempre bateu na tecla, coragem. Coragem de ser grande, coragem de mostrar que quer ser campeão, coragem de acreditar na própria capacidade. Então, esse é o principal fator para continuar sonhando. Vou botar um tweet do Bom Fusqueta, do Tretis aqui, falando sobre encarar de peito aberto o Boca Júnior. Hoje, a torcida do Atlético-Paranense está disposta a isso. Hoje, o time do Atlético-Paranense está disposto a isso. O Boca, hoje, é um adversário difícil? É, mas não assusta tanto. O River foi um adversário difícil? Foi, mas teve combate numa luta de boxe? Foi equilibrado até os últimos momentos. Isso eu estou falando dos principais clubes da América. Se falar dos principais clubes do Brasil, o Flamengo acabou de cair. E quem enfrentar o Atlético-Paranense vai ter muita dificuldade, porque é um time muito corajoso e confia no seu potencial. Pode não ser... Pode ser o elenco... Não pode ser o elenco magico? Não é. Não pode ser o elenco mais estrelado? Não é. Não é ser um elenco muito destemido. É um elenco muito corajoso. É um elenco que vai pra cima. É um elenco que sabe que pode. Pode dar mais do que esperam dele. Que tenha um treinador que acredita que pode sugar dos jogadores mais que os jogadores estão acostumados a dar. Rapaziada, é isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprovado esse vídeo. Porque o Thiago Nunes me motiva muito. O time da Atlético-Paranense me motiva muito. É um grande exemplo não só administrativamente, não só futebolisticamente. É um grande exemplo pra vida. O crescimento que esse time vem tendo da maneira que vem acontecendo é um exemplo pra vida. Então, muito orgulho de falar sobre esse time. Muita felicidade de falar sobre esse time. Espero que vocês continuem acompanhando. Obrigado pelo apoio. Continuem aqui que a gente vai continuar produzindo conteúdo muito legal. mas o Atlético não tem limite. No limite é oficial, mas eu acho que é um time sem limite. Não sem limite contra o Flamengo, não sem limite contra a Boca, não sem limite contra qualquer time que vier. Beleza? Tamo junto. É nóis.